Eu vejo de longe a alegria estampada em seu rosto, vontade tão grande de ver o seu povo melhorar. Vinar ao meio desse jeito, se vire sincero é o que me... Minha vida, eu conheci de lá, eu tinha 13 anos de idade. É, 13 anos de idade, aqui morando no Tibias Barreto, ainda estudamos no mesmo colégio. Fomos colegas, ela filha de Dona Marieta, de Sérgio Alcaciano, uma família pobre. E conheci de lá, aprendi a gostar, foi praticamente minha única namorada. Namoramos por 10 anos, estamos casados há 40 anos e tivemos uma vida construída com muito sacrifício. Mas com muita perseverança, com muito amor, com paciência, com determinação. Fui para Salvador, eu fui estudar, fazer administração, fiz lá o científico, fiz a administração. Ela foi tentar a enfermagem, mas fui trabalhar na construtora Itajubá e uma outra empresa. E continuamos namorando. Foi quando tive uma chance de ir para o Acre, fundar a construtora, JJ Almeida. Fui para o Acre, quando fui para o Acre lá, nós tivemos um grande sucesso, graças a Deus, eu junto com meu irmão. E aí passei uma procuração para meu pai. E meu pai foi que casou com o Diná, nós casamos por procuração. Eu já me encontrei com o Diná, já em Manaus. No Acre nós tivemos nossa primeira filha, que foi Lia Marina. A nossa segunda filha, ela engravidou em Rio Branco, mas já nasceu em Aracaju. E o nosso terceiro filho, que é o Caçula, que é Júnior, que vive com a gente. Falar sobre Diná, essa mulher guerreira, essa amiga, companheira, mãe, avó. Eu acho que a cidade de Tobias Barreto, e quem nos conhece, conhece o casal, sabe as dificuldades que nós já passamos. Eu faço política desde 88. Fui candidato em 90, ela me acompanhando, cuidando dos filhos, porque muitas das vezes eu estava ausente, sem assistir o crescimento deles. A gente sentia, eles sentiam muito a minha falta, porque eu sempre fui muito apegado aos meus filhos, como sou hoje apegado aos meus netos, e ela também. Mas ela sempre ali firme, firme, acompanhando, me dando a sustentação daquilo que a família precisava, que era um político fazendo política, e ela nos bastidores, me ajudando e ajudando a formar a educação e a formar a nossa família. Veio-se eleição para prefeito, eu fui prefeito desse município, no município de Tobias Barreto. Fui deputado suplente e depois assumi, na eleição de 90. Depois tentamos uma candidatura para deputado, ficamos na suplência. Depois ganhamos a eleição para a prefeitura, ela foi a secretária de assistente social. Mas vejam, precisa ver a firmeza que eu sinto quando ela está perto de mim. Eu me sinto, eu sinto em Dinar um porto seguro. Eu sinto em Dinar uma mulher extremamente dócil, silenciosa, sem xingamentos, sem falar alto, atende a todos. Eu sinto nela um porto seguro, até pelo meu temperamento, que é de um tipo e o dela é de outro. Nós formamos um casal onde as nossas divergências, elas são muito mais superadas pela convergência dos nossos projetos, da nossa forma de viver, que eu sinto nela um porto seguro. Se eu saio do meu trabalho, se eu saio de uma administração contubada, eu chego em casa, eu sinto nela o aconchego de uma pessoa que sempre me diz, calma, tudo vai passar. E nós temos que continuar trabalhando e firme no propósito de que aquilo que nós abraçamos, nós temos que ir até o fim. Foi quando surgiu uma ideia do grupo de se ter uma candidatura própria em Itubias Barreto. Eu já tinha sido candidato e tinha ficado na surpresa por falta de mil votos. Faltaram mil votos. Muitos vereadores não acompanharam a nossa decisão. Mas, mesmo assim, nós fomos para a rua. Fomos para a rua e obtivemos quase 11 mil votos. Aqui fomos para 13 mil e um bocado. Lá fora, mas faltaram mil e poucos votos. Quando agora vem essa eleição, que é a eleição de 2018, eu já na... Eu porque sou muito sensível, eu não gosto de estar... Quando eu fico batendo esse papo, eu fico lembrando das coisas e a minha sensibilidade, eu acho que é de família, da minha mãe, Nanzinha, que é pessoa muito católica, são mais da família de minha mãe do que do meu pai, esse sentimento de não suportar. E, às vezes, a gente se emociona pensando no passado e vem as lágrimas e não tem jeito. Quando surgiu a candidatura minha de deputado, eu achava que nós íamos... Eu achava e não, eu tinha certeza que nós íamos resgatar o que Tobias Barreto precisa. O que Tobias Barreto precisa? Tem um deputado que há mais de 24 anos, 25, 26 anos, que não se tem um deputado. E a gente, numa cidade com 53 mil habitantes, numa cidade com 38 mil eleitores, não ter um representante da Assembleia Legislativa, eu achava sempre um absurdo, sempre achei. Embora as outras pessoas, às vezes, pensem diferente. E aí, abraçamos uma candidatura, que faltaram esses poucos votos, nós continuamos. Aí, disputamos uma eleição para prefeito e tivemos a oportunidade de administrar o município de Bizarreito novamente. Novamente, vem de Iná, secretária de Ação Social. Um trabalho belíssimo. Novamente, aquele Porto Seguro, porque é a campanha, e todo mundo sabe, que fazer uma campanha política num município que respira política, que respira sentimento de grupo, é difícil. Não é uma cidade de violência na política, não considera fora fatos isolados, mas é uma cidade que respira política, que tem grupos que são, é um grupo azul e outro grupo, é uma onda azul e outro grupo, sempre teve, é o grupo de Dioin, é o grupo dos nossos opositores. Mas fomos para a campanha, fomos vitoriosos e encontramos uma administração terrível. Mas, fui trabalhando, 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 junto com o jurídico, junto com os administradores e os colaboradores que nos ajudam, nós estamos saindo do sufoco. Hoje, nós administramos o município com salário em dia, avançamos em diversas áreas, na área da saúde é um exemplo, estamos concluindo diversas obras, nós estamos concluindo várias obras que ficaram na administração passada, mas que ficaram, muitas das vezes, por boletins e medições fraudulentas, que é os relatórios que dizem, que não podiam ser pagos. Resgatamos as próprias empresas, chamamos a responsabilidade, e estamos concluindo várias obras dessas, que eu já citei nas inaugurações, as UBS, melhoramos demais, recuperamos a escola da Capitoa, da Brasília, mas hoje eu não vim aqui mais para falar assim da administração. Eu vim aqui para falar, para vocês que estão me vendo agora, eu batendo esse papo aqui, para dizer que nós precisamos, eu preciso, eu preciso de dinar deputada estadual, porque senão nós vamos ficar muito enfraquecidos em Tobias Barreto. Por quê? Porque já imaginou o que é um prefeito desse município, ter uma deputada estadual, uma assembleia, onde a gente possa trazer as melhores coisas para Tobias, mais coisas para Tobias. Veja, eu fui suplente deputado e assumi, em 90, mas eu trouxe, em 90 eu trouxe, o Matadouro, levei luz para o Campo Pesto do Abreu, levei luz para a Boiadeira, trouxe o posto de saúde João de Sousa Andrade, a Avenida Luiz Alves, que nós fizemos, trouxe bastantes obras do Estado, por quê? Porque eu era deputado, e eu cobrava para o Tobias Barreto, a rodovia de Tobias Barreto da Poço Verde, a rodovia Antônio Carlos Valadares, foi a reivindicação do deputado de Oina Almeida, a luz da Lagoinhas, do povoado de Lagoinhas. Então, quer dizer, nós fizemos, como deputado, fizemos a nossa parte, embora na época o prefeito não fosse nem aliado, não era um prefeito aliado, mas eu fazia a minha parte como deputado estadual, e na época tinha um deputado estadual, que era eu, e o outro deputado era Carlos Alberto. Veja, a força de que é um deputado, como o Lagarto tem deputado, mesmo os grupos, mesmo os grupos antagônicos entre si, mas eles têm os deputados deles, que brigam pelo seu município, e Tobias Barreto não pode perder a sua oportunidade. Aí, quando eu falo isso, eu falo na responsabilidade também de confiança, de que eu tenho, a confiança que o grupo tem e deposita em Dinar. Nós não vamos ter uma deputada que vai mais na frente nos deixar, nem deixar o grupo. Nós não temos, nós não vamos ter uma deputada que mais na frente pode virar a cabeça, e por um, política, vocês sabem como é que é política, e ela resolver criar uma outra situação que eu não quero nem falar. isso já aconteceu com algumas pessoas, na minha política sempre acontece, mas Dinar, quando eu digo que casei e procuração, tenho 40 anos de casado, de casado e de casado bem, bem de casado com amor, com muita... Dinar é minha, eu digo a todo mundo quando eu converso, eu às vezes não fico dizendo a ela para ela não ficar assim também, muito vaidosa, mas eu sempre digo a ela que ela é minha eterna namorada, não é? Gosto de cantar aquela música de Roberto Carlos, como é grande, meu amor por você, para ela eu sempre gostei de quando está batendo um violão, e eu estar também cantando, está vazando essa vida que a gente passa, que é um corre-corre que a gente nem vê o dia passar, é campanha de dois em dois anos, a gente se desgasta fisicamente, mas é a mensagem que eu queria deixar para todos, para todos que estão me assistindo agora. votar em Dinar é um porto seguro para Tobias Barreto, é um porto seguro para o grupo, é um porto seguro para a Sergipe. Votar em Dinar é você ter a certeza que esse grupo, esse grupo, ele vai permanecer unido com a sustentação de uma deputada sustentando uma administração, confiança e trabalho. Então, isso é muito importante, é uma importância tão grande que talvez você que esteja me vendo, me ouvindo, não dê tanta relevância, mas é muito relevante. Portanto, eu hoje estou aqui para pedir que você vá no dia 7 votar e que você transforme esse município aqui, transforme esse município, transforme esse estado, mas quando eu digo município, eu uso município, é a falta de se ter um deputado aqui, uma deputada aqui. É essa falta que nós estamos conclamando a sociedade a no dia 7 votar. E votar em Dinar, em Dinar Almeida, com o número 1911, e votar nos meus candidatos, que são o deputado Fábio Reis, o senador é Jacso Barreto, eu já disse a todos que é o candidato que eu sempre fui amigo dele, de Jacso Barreto, sempre todo mundo sabe da minha amizade com ele, e o nosso governador é nosso querido Belivaldo, que é meu amigo pessoal, desde quando eu estive na Assembleia, eu brinco com ele, chamo ele de Galeguinho, que é o número 55, e nós vamos acompanhar o grupo, Bruno, porque enquanto o outro grupo, enquanto o outro grupo se afastou, principalmente o outro candidato, deixou o partido dos trabalhadores, dos movimentos religiosos, e partiu para quem? Partiu-se para se aliar a tudo que trouxe o atraso e a perseguição a Luiz Inácio Lula da Silva, a Lula, até que colocaram na cadeia, até que colocaram eles, e são esses hoje o aliado dos nossos adversários. Aliado de um candidato a senador que vem às praças públicas de Tobias Barreto dizer que foi ele que botou o dedo, que foi ele que disse em Brasília, na Caixa Econômica, que não concluísse o investimento do Finis em Tobias Barreto. Gente, você deixar de tomar um investimento da ordem de 32 milhões, fazer a entrada da nossa cidade duplicada, dando segurança aos moradores do Agripino 1, 2 e 3, com rótula, rodoviária, quer dizer, mercado hortifruti-grangeiro, as estradas vicinais, restaurante popular, uma gama de investimentos que já estavam todos eles projetados e continuam projetados. Eu não perdi ainda a esperança. Mas você ouvi isso do grupo do outro lado, das pessoas que estão vindo, vindo acompanhada do candidato da oposição, dizer isso para Tobias Barreto. Por que não disse a Tobias Barreto que vai em Brasília ser senador e ajudar a trazer o Finisa para a Tobias, para que a gente bote essas obras em Tobias Barreto? E a própria Caixa Econômica disse que é viável e que nós temos a capacidade de investimento e de endividamento. Isso me deixa triste, mas foi como eu acabei de dizer. Eu não estou esmorecido de forma nenhuma. Eu estou sereno, tranquilo. Eu aprendi que Deus faz as coisas da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja. Ele traça. Nós trabalhamos, Deus diz, faz que eu te ajudarei. Vamos trabalhar. E Ele vai iluminando. Mas aquilo que Ele achar, porque é Ele que determina, porque eu sou uma pessoa que respeito, não sou aqui nenhum hipócrita de forma nenhuma, nem demagogo com religião. Mas eu sou um homem de muita fé. então tudo que acontece na minha vida, eu digo, é porque Deus quis. Quando eu atraso um compromisso que não deu, eu digo, é porque Ele quis assim. Quando eu deixo de fazer uma coisa que eu desejava demais e não dá certo, daqui a pouco a gente vê que mais na frente que não era para acontecer aquilo, era para acontecer o que Ele estava planejando para a vida da gente, para nossas vidas. Então, eu tenho muita esperança, demasiada esperança, concreta esperança de que desta vez nós vamos conseguir fazer esse sonho se tornar realidade. Vocês imaginem, meus conterrâneos, vocês imaginem o que é de nada a deputada. A Assembleia com o gabinete é aberto para Tobias Barreto, aberto para conversar com o governador. Quem mora em Tobias Barreto sabe que mesmo sem essa força, só com a Prefeitura, nós fizemos a melhor segurança do Estado de Sergipe. Hoje é o maior exemplo de segurança em Sergipe é a nossa município de Tobias Barreto. Com a Polícia Militar briosa e honrosa a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a Polícia Militar através do Coronel Ribeiro, a Polícia Civil com o Flávio Alain, um delegado destemido, corajoso, competente, um delegado que não para de trabalhar e um comandante que é dedicado aqui e que está servindo de exemplo a segurança de Tobias Barreto para outros municípios. tem municípios que tem gente inveja da segurança de Tobias Barreto e volta e meia esses comandantes e o comandante e o próprio delegado saem daqui para resolver o problema de Poço Verde, de Itabaianinha, de Cristinapos, de Umbaúba, de Geru, de Reachão. Então, eu tenho uma grata satisfação de dizer que a construção da minha vida quem me ajudou foi Diná. Essa gratidão eu tenho que ela foi Diná que cuidou. como é que eu teria sucesso em minha vida de abrir construtora ir para o Acre enfrentar o Acre quando ainda era território onde chegava a faltar gás de bujango a gás de cozinha faltava no Acre faltava até analgésico era luz de gerador quando eu cheguei lá ainda era território você imagine depois logo logo foi que ele tinha se tornado estado acabado de se tornar estado e nós enfrentamos tudo isso porque em casa eu tinha meu porto seguro a minha esposa Diná e aí tivemos esses três filhos que ela cuida até hoje e temos três netos lindos eu não me conformo como é que eu vi um vídeo do candidato que faz a oposição a Diná dizer o seguinte que vai embora Diná vai para casa vai cuidar de seus netos eu acho que em lugar de mulher não é só cuidando dos netos que é obrigação eu acho que em lugar de mulher e lugar de mulher é perto do esposo é perto da família mas é perto da sociedade com direitos e opiniões iguais aos homens iguais aos homens porque ela ela tem capacidade a mulher tem mais capacidade do que o homem eu digo e não tenho inveja de dizer porque além dela ser mulher ela é dona de casa tem que cuidar da vida cuidar do esposo cuidar dos filhos e cuidar das obrigações mas a mulher que se destaca na vida pública ela se destaca mais mais carinhosa ela cria preço ela cria apego pelo sentimento público pela função pública que ela vai realizar então eu tenho aqui a certeza absoluta que as pessoas vão refletir sobre isso porque a nossa vida nunca foi fácil ela soube superar tudo isso e tenho certeza que ela será uma grande deputada estadual grande para Sergipe inteiro mas melhor o coração esse coraçãozão que você tem que é grande demais você vai pegar esse coração dividir com seu marido com seus filhos com seus netos mas pegue a metade dele deixe a metade para a gente e pegue a outra metade e dê ao povo da sua terra Tobias Barreto portanto meus amigos eu depois de ter feito o relato a história uma pequena parte da história da nossa vida que a gente não lembra de tudo eu peço para você não deixe de ir para as urnas no dia 7 e no dia 7 você coloque lá 1911 e confirme vote nos outros candidatos que eu já pedi vote no Fábio Reis no 1515 no Jacos Barreto 155 vote no Belivaldo 55 e nós acompanhamos a chapa do governador nós votamos com a dada e o candidato indicado por Lula portanto meus amigos nos ajudem nos ajudem a eleger a Dinar com o número 1911 para que ela me ajude vocês já viram que eu fui capaz de superar a crise mesmo sem ter a ajuda de um deputado imagina agora se eu tenho uma deputada na Assembleia a administração do Tobias Barreto como não vai ficar nós vamos melhorar mais ainda a saúde a merito escolar nós vamos melhorar as estradas nós vamos melhorar a vida a qualidade de vida social portanto meus amigos obrigado deixo essa mensagem do fundo do meu coração não deixem nosso sonho acabar Tobias precisa de uma deputada na Assembleia Dinar 1911 e muito obrigado eu vejo de longe alegria